A rádio da marca Philips Famar saia de fábrica em algum veículo Chevrolet, modelo DC441. No vídeo anterior eu mostrei como se faz para gravar a memória PROM a fim de colocar um novo código no rádio ou descobrir o código antigo. Nesse vídeo agora eu irei demonstrar como se faz a instalação de uma placa Bluetooth através da entrada AM, que é uma das médias do rádio. A rádio da marca Philips Famar, que é uma das médias do rádio, que é uma das médias do rádio, que é uma das médias do rádio. A rádio da marca Philips Famar, que é uma das médias do rádio, que é uma das médias do rádio. A rádio da marca Philips Famar, que é uma das médias do rádio. A rádio da marca Philips Famar, que é uma das médias do rádio. Agora depois de trocar a senha por outra senha, eu desabilitei o serviço de senha, agora ele liga automático. Tá ligando, desligando, vou desligar a bateria aqui, desliguei a energia, liguei a energia de novo. Olha, já ligou, desligou. Se quiser fazer ele funcionar com senha de novo, com a nova senha, é só ligar ele com o botão setinha pressionado. Desliga ele, mantém o botão pressionado, liga e ele volta a operar o modo código. Eu tinha mostrado como decodificar a senha lendo a memória EEPROM desse rádio original Chevrolet DC441. Eu fiz a leitura desse chip, descobri a senha, também dá para reprogramar a senha. E agora vou demonstrar como instalar uma placa Bluetooth através da função AM. A função está praticamente desabilitada, quase não tem mais rádio AM nas cidades. Então eu vou colocar essa placa, microplaca na verdade, em alguma posição interna do rádio aqui. E já desabilitei o AM. O rádio agora está em AM, não tem amplificação. Vou passar para o FM. Agora ele devia estar custeado o característico de falta de recepção e AM. O que eu fiz? No circuito integrado responsável desse circuito integrado, a perna número 12. Eu interrompi. Essa é a perna número 12. Ela vai nesse ponto. É possível escutar aqui a amplificação. Ele pronto para receber o sinal decodificado de AM. Só que aqui eu vou entrar com o sinal da placa Bluetooth. Vamos agora fazer uma fonte de 5V para a placa trabalhar. Provavelmente com conversor DC-DC de 12V para 5V. Botar um capacitor de filtragem, fixar a placa e fazer os testes. Está aí a placa instalada. Se não tinha um capacitor menor, botei esse aqui mesmo. Turma, botar um capacitor na entrada da alimentação, que a filtragem fica melhor. Aqui está o conversor DC-DC. Um fio desses vai para a saída remote. Essa saída azul aqui, embaixo da placa. Sai 12V quando liga o rádio. Esse 12V é convertido a 5V pelo conversor DC-DC. Conversor 1205. Entra 12 e sai 05. Passa pelo capacitor. Entra na placa. E da placa vai aonde era a entrada de som AM. Foi desligada desse circuito integrado e ligada na placa Bluetooth. Agora o aparelho já está funcionando com a função Bluetooth. Vamos fazer um teste de funcionamento. E da placa vai aonde era a entrada de som AM. E da placa vai aonde era a entrada de som AM. E da placa vai aonde era a entrada de som AM. E da placa vai aonde era a entrada de som AM. E da placa vai aonde era a entrada de som AM. E da placa vai aonde era a entrada de som AM. E da placa vai aonde era a entrada de som AM. E da placa vai aonde era a entrada de som AM. E da placa vai aonde era a entrada de som AM. E da placa vai aonde era a entrada de som AM. E da placa vai aonde era a entrada de som AM. E da placa vai aonde era a entrada de som AM. Música Atenção do mecanismo do tape deck Troca de correr, limpeza Na mecânica do cassete E montar Música A prefeitura Música 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 Música